Elite Designs, estava pensando em pintar as paredes da sua casa por final do ano e deixar a parede mais bonita, Jimmy? Não. Não precisa? Não precisa. Não precisa? Não vai perder tempo com isso, não. Com mão de obra, dinta, cheiro... Com dor de cabeça, a gente na sua casa fazendo bagunça, sujeira, não, não. Não, mas vocês vão fazer isso, vocês vão fazer uma baguncinha também, não é assim? Não, mas é coisa rápida, leve e a gente tira o mais pesado. Tira? Tira, para não ter dor de cabeça. O revestimento que ele está falando é esse aqui, quartzo. Exatamente, o revestimento pode ser usado na parte interna ou externa, uma variedade grande de cores, você pode até inventar alguma. Certo. Protege contra fungo, mofo, umidade, pequenas rachaduras, anti-terno, anti-alérgico. Você consegue aplicar sobre qualquer superfície lisa? Qualquer superfície lisa, a gente faz uma preparação, pode ser sobre azulejo, pode ser sobre pastilha, o que você tiver, a gente faz uma preparação antes para poder colocar o quartzo. Tá, e o preço então do quartzo, como é que está? A partir de R$6,50. Isso é um metro quadrado, aplicado, é isso? Isso, internamente, tá? Internamente. Internamente. Então a partir de R$6,50. Exatamente. Para pagar em quantas vezes? Olha, tem a vista com desconto, em três vezes, sem juros, ou em até 12 vezes com entrada para 60 dias, só para o ano que vem. Tá vendo só? Facilidade para a venda, então você não vai ter desculpa para não reformar. Não tem, tá? Olha para cima. Forrorama. Exatamente. É uma placa acetinada, é um plástico importado. A forrorama já está no mercado há muitos anos. Certo. Ela corrige as imperfeições e ondulações do pé. Tá, se tiver um vazamento, uma manchinha, tira, elimina. Elimina, protege. Protege. Não, não. Exatamente. É bom utilizar isso. Eles não eliminam, eles apenas protegem o pé. Tá, mas se ficou aquela mancha, consertou o telhado, ficou a manchinha. Ah, não tem problema, isso não mostra nada. Legal. Mas está lindo como você está vendo essas plasas. Preço. Preço a partir de R$10,00. De segunda a sexta, às 8h às 18h, sábado às 8h às 14h e domingo às 10h às 14h. Com Emília Marengo, 644 no Tatuapé, telefones. 6671-5126, 6671-3733. Felipe Design.